Mariana, cantaram uma canciona Uma canciona muito bela Com um exigisto fado Montei aquela montanha por si Subi a abertes com flor Na busca de uma amêndoa Que te aduçaça a boca Ainda hoje encontro-nos Uma fonte de amor para ti Ainda hoje encontro-nos Tipo, a minha mãe, tipo Alfaço que te aduça a boca Correntou dentro de casa Tipo, eu fugi Aquilo com 13 anos E essa salada mimosa Que eu te ofendi Achapada a mim, meu João Eu achava-me mesmo fixe No piquenique em que eu te ganhei E não te perdi Não, tropa Tipo Talvez eu sou um rebelde Tipo E depois a minha mãe encontrou-me Olha, eu vi Foste para mim a loucura Foi um desastre Mas ela passou por essa fase nova Essa doce ternura E depois O pai do meu filho O teu irmão vai ter ido ao próximo do teu filho Após ser melhores amigos Ai, eu gostava Porque assim Para quem não sabe Eu jamais esquecerei É a primeira vez que eu estou a falar Isto publicamente Quando te sentaste E eu tipo Os meus maiores medos É tipo Os meus maiores medos É tipo As pessoas na escola E assim Sejam bem mais para o meu irmão E teus lábios eu beijei Filho Vai ser tipo Um Um apoio Para o meu irmão No meu dedo Queridamente sentaste E teus lábios que amei De tanto amor que eu vi O filho anda na mesma escola com o meu irmão Anda tipo A seguir anda tipo Atrás do meu irmão 24 sub 7 Se eu não puder Quando a tua alma contemplei Eu nunca tive essa fase Mas também Que logo aí me perdi Ou depois que ele Ele e o teu filho Ai Amigos juntos Com o seu irmão Tinhas uma autoestrada Pronto Dentro de ti O meu irmão tem dois anos Da vida hoje em dia Estamos a resolver Estão gastando E na tua nebulina Mamati Sim Mas sabem que os miúdos são problemas Tipo Nós podemos estar muito avançados Mas Pensava que Me ia perder E o ciclo de autismo Só é dado a partir de 5 anos Porém Não tinha um GPS O meu irmão tem um atraso 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 Mas tinha para ti um yes Tipo Um fala Não aconta Nada E tipo Que te fez chegar à lua Que te fez murmurar amor Ai que horror Mas desculpa Grande hora sem fim E eu comecei a fazer terapias de fala E eu comecei a fazer algumas terapias Só que Ele ia ser operado aos homens Porque ele cometeu muitas otites Ele tinha algum Ou tinha tipo Líquido no ouvido Então tipo Como não podiam dar o diagnóstico do otim E nunca tinha sentido Disseram que Ah Ele pode tipo Não avançar Porque houve um mal Ele houve como se estivesse debaixo de água Ok Ele na sexta-feira Há duas sextas-feiras atrás Um dragão com medo por dentro E foi sedado Porque o meu irmão Não deixa ninguém mexer na cabeça E nem nada As suas tangas Não é o exército Lembra Só que ele não tinha líquido nenhum Então ele foi Tipo Reencaminhado Para uma médica Tipo Especializada Em autismo Em Essas eixas Que até queimam Enfim E ela disse Lá minha mãe Tipo Ei E te faz abraçar E ela tipo Deve ter o solo Só que eles só podem dar um diagnóstico Tipo Um sentimento que jamais acaba Mas é tipo Para mim o meu irmão Esquece Olha Ficaste apaixonada Quando fui buscar as almas Olha Fiquei possuída O meu irmão tipo Veio assim Com isto arranhado Porque lhe deram um cumpriquedo na cabeça Estavas tu possuída Eu nem vou dizer o que é Nem vou dizer o que é Por essas faíscas que te queimavam Por dentro Ai amor Eu não disse nada ao miúdo Comecei lá no tempo a passar Mas diz Eu fico Vocês estão aqui e andam a dormir Quer dizer Não fazem nada ao miúdo Não metem de castigo Nada ao miúdo ali a brincar Todo contente O meu irmão ali com uma merda na terra Isto está tudo bem Ainda hoje me queres fazer Uma macumba me querias fazer Para eu voltar para teus braços e De novo te comer Eu acho que ele vai ser daqueles Não há linguagem mais que o aqui esta Sei que tu não sabes dizer Mas é isso que tu sentes Como um diamante lapidado Olhas para mim por um lado E revira-se teu pescoço Se o dia tu gostas Se o dia tu gostas Desta prosa enfadada Claro que não E vais pôr no enfadório Cinco meses Que não tenho Para mim o meu filho só vai para infantar E só vai para essas tangas Quando só vai falar Nem estofes Nem cantadas Só tem um amo entre linhas Te amo, te amo, te amo Eu não quero aproveitar os primeiros meses de vida com o meu filho Porque são coisas que não conto mais Mas assim quando eu fizeste Sentimento do qual tu não duvidas Eu já pretendo estar a trabalhar Não aguento mais estar em casa Tenho muitas saudades de trabalhar Muitas, 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 muitas E nos gemidos da minha ditada Também consegue agora falar Do lado e com quase Procuras um pessoal que te diga Não sei mas todos têm um beiro Como me esquecer dessa beireza Onde me conheceste da sentada E eu acho que um irmão tipo Não sei se é o Seveiro Mas eu de outra vez que eu tive com ele Tipo ele começou-se a bater Certeza que se houver outra vida E tipo eu fiquei assim um bocado assustada Não é uma pessoa porque assim Sem saber muito o que fazer Nós lá nos vamos encontrar Tipo ele começou-se a gastá-los E tipo ele começou-se a gastá-los E de novo a ser a minha musa Ó pá tipo eu fiquei ok tipo Não se... Tu fazes a minha guitarra chugar Fazer com que ele parasse de se batiar E ele tipo não foi mais satiá-los comigo Por essa monotonia Se o trabalho acaba por te ocupar muita cabeça Sim Mas eu não... Eu vou... Eu não vou te querer encontrar Eu quero tipo... Não quero trabalhar com... Atendimento ao público Nós vamos só bater com a cabeça nas paredes É pá, autismo é uma cena As pessoas veem o autismo que é assim Ah, vocês têm... Ele tem que se moldar a nós Não, nós é que temos que nos moldar Ao mundo deles estão a ver Porque tipo... A maneira de como eles veem as cenas Nunca vai ser igual à nossa Por essa mulher que eu encontro Enfim tipo... Eu não vou nos falar sobre essas tamas Porque eu começo logo a pensar De miados a fazerem bullying com ele E fico logo a pensar Que vou ter que bater nos meninos putos Fico logo a pensar Que vou ter que ensinar o meu filho A bater nos putos Que a usar nenhum irmão Fico logo a pensar Fico de novo a pensar Fico de novo a pensar Nas nossas brincadeiras de criança Mas o meu irmão tem conhecimento de casa Quando brincávamos às casinhas Estão fiz pra mim Está a kh&eisa Você queria ser a minha mágica Vai se algo como maneira mais fico a lhe norma Eu queria ser o teu bandido Seguido para descobrir-se Para que me cobrasse das feridas dos tiros que eu levei quando um banco assaltei por ti eu vim a banhar queria-te dar um anel de diamantes e greve ou seja na ético ou se foi tipo na gravidia de algum outro e daí se ti tão furado tu foste a minha enfermeira e minha médica também depois que ele nasceu porque o meu irmão tipo até os 6 meses ele retinou até o mar ele era super normal e hoje muito triste eu canto essa canção para ti e tu és a única que entende a minha canção e todos os 13 meses já corria tipo ele fez as cenas mesmo normais e tipo imagina se uma pessoa dissesse assim juiz ele tipo punha assim as mãos na cabeça só que depois tipo ele agrediu tipo ele deixou de fazer tudo e ai e depois o meu irmão tem a maneira de ir para andar assim com a cabeça encostada nas parias tem ele tem com esse ano não é? olha eu acho que vou indo eu estou cansada de fazer live estou à live há 13 horas filhos está tudo bem eu comecei a minha live com 90% de bateria estou com 10 mas eu acho isto normal não se esqueçam de me seguir e meter a live no vídeo novo amanhã tem a live novamente ok 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 Agora já me segues. Tu és de onde? Um cabelo. Chegues lá, te me daste uma receita. Não se dá, não se dá. Se a verdade é esquecida.